Cê é louco, o bagulho vai ficar de verdade. Quero muito barulho e nada, qual é o Céus MC, certo? Coloca pra cá, meu parceiro, a pindala! Ó, louco! Ei, ei, tá bom. E aí, rapaziada, e também quero muito barulho pro meu parceiro, ô, Lino! Falei o pouco certo? Cadê o parceiro? É Lino, mano, é Lino! Lino! Ô, Flavinho! Ô, Lino! Ô, Flavinho! Ô, Lino! Minha mina tá aí? Minha namorada tá aí? Minha namorada tá aí? Beleza, valeu! É isso, sua namorada tá lá, não perdeu, não! E aí, tirou em popar? Quem começa essa parada aí? Demorou. Tá com o bagulho do cara, cara! E não começa certo? E meu parceiro, a me dá uma sermina? Que que é batalha do ângulo em tu, o quê? SANTE! Então, ele bota as duas mãos pro alto! Ave! Ave, Maria do céu! Pô, 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 pô! Isso daqui é caldeão, a magia vai convencer! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Obrigada! Vô! Vô! Seu caralho! Seu caralho! Vá me ver! Boa! Boa! O que é isso? 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 O que é isso?